Obrigada, obrigada, bom prazo, amor! Glória a Deus! O nosso amigas estava condenado No arrecado mesmo do pecado Até que Deus me concedeu A gente te sentiu este pecado Diz a cruz estava a ser pagado O velho ainda não tinha ser pagado De um lado meu, do outro meu Mas pela cruz fomos aproximados Depois da cruz do Salvador Mudou a história de um pecador Que era eu longe de Deus Mas pela graça salvação concedeu Depois da cruz do Salvador Os sonhos mortos de um sonhador Que era eu longe de Deus Mas pelo seu favor meus sonhos reviver Eu não tinha que ser pagado Eu não tinha que ser pagado Eu não tinha que ser pagado Até que Deus me concedeu A chance de ser regenerado Diz a cruz estava separado O velho ainda não tinha ser pagado De um lado meu, do outro meu Mas pela cruz fomos aproximados Depois da cruz do Salvador Mudou a história de um pecador Que era eu longe de Deus